Música Tá bom, ela senta com pressão Tá bom Aí, dois E aí galera Vocês não sabem o que é isso daqui Esse daqui é um kit sobrevivência Do Exército Brasileiro dos Soldados E aí do Jorge Protovava Meu amigo lá, curto meus vídeos Vamos ver o que tem tanto aqui Ele disse que tem uma Mesona farta aqui Vamos ver o que tem Aqui uma facão, seta é légua, seta é pau Vamos ver o que tem aqui Os suplementos que tem aqui Tem de tudo aqui Jantar e ceia Pode chegar mais perto aqui, vou mostrar Tem um manual Como o pessoal do Exército Usar aqui Aqui é De jejum E almoço Para usar no meio dia Porque lá na janta que é meio dia Esse daqui é o Os acessórios Fogareiro Tem álcool em gel Caixa de fósforo Purificador de água Tem repositor hidroeletrolico Não sei o que lá Colher, garfo e faca Colher, garfo e faca Papel, guardanapo Tem tudo aqui Que é para usar para comer ali Quer ver? Vamos abrir aqui primeiro Vamos ver aqui então O fósforo Tem os garfos Os talheres Tem o papel Tem Tem esse daqui que é o Fogareiro, eu acho Acho que é Esse daqui que é o Potabilizador de água Para consumo humano Esse aqui é para purificar Esse daqui é o Álcool em gel Aqui tem Repositor Suco É Ó Esse daqui é o kit Para usar para comer Isso daqui Vamos abrir aqui O do almoço E aqui tem no almoço Ó Quem diria que cabe Tudo isso aqui Drento Ó Aqui tem aqui ó Biscoito Aqui tem umas Uma geleia de morango Aqui tem café Aqui tem umas É Umas barras de cereais Eu vou comer já Isso daqui Ui delícia Hum Gostoso O câmera vem ficar só olhando Tá um calor do caramba Aqui no mato Isso aqui tá pesado Ah esse daqui é um Eu já abro aqui Para vocês verem Agora vamos abrir aqui O O jantar Esse aqui eles usam a noite Para vocês verem Ó Praticamente Quase o mesmo Do almoço Ah é o mesmo O mesmo do almoço Daí ó Já misturei tudo aqui Eu tô perdido Aí tem até o fósforo aqui ó Onde é que tá o fogareiro Esse que acha que é fogareiro Vamos ver É pessoal Ó Esse daqui mesmo ó É fogareiro Só que como que monta ele aqui Eu não sei Eu sou meio bobo Como é que monta esse bagulho aqui Ah eu não sei Ué só um Sei lá Deixa eu comer minha barra aqui Então pessoal Esse daqui que ó Que o exército O exército brasileiro dá para os soldados Para eles sobreviver na selva Tá aqui ó Esse aqui vale por um dia Tem almoço Tem café, almoço e janta Os soldados Tudo proteinado isso daqui Aqui tem tudo Rico em proteína Ó E aí ó No caso No caso do suco Eu ia precisar Eu tava perto de um rio né Assim Uma água lá Não sei Quer um biscoito aí Camilha Mãe Depois Depois Ó Goiabada Com mais Opa Goiabada Pra chegar mais perto Juninho Notar pro pessoal Aí Hum Gostoso Tem mais outro aqui ó Trinta vitamina E minerais É pra limpar a boca Vamos abrir aqui ó Vamos abrir aqui ó Vou dar o alimento aqui pra ver Ah isso aqui tem que abrir Aqui tem duas vindas Já dá pra ver já ó Eu acho Vamos ver se é Um facão aqui ó Que é o bicho que corta mesmo Corta nada Quantos minutos Juninho? Cinco Seis agora Ah não consigo abrir Deixa baixo Então é isso pessoal Vou mudar a câmera aqui pra vocês Aqui Aí ó São tudo isso daqui que tem no exército Ó Que vem dentro de um kit desse daqui ó Tudo isso ó Tem tudo ó Tem álcool Isso que é álcool em gel Tem tudo isso ó Valeu Espero que vocês gostaram do vídeo Mostrando o que tem dentro do Do kit sobreviventes na selva Deixa o like aí Se inscreva se não for inscrito É nóis galera Sempre tô fazendo uns vídeos novos aí Com umas Umas ideias novas aí Que Graças a Deus tem uns amigos que me ajudam aí Fazer os vídeos pra vocês Então foi isso Vídeo de hoje Mostrar o kit aqui Ganhei do Jorge Lá do Exército aqui Do Brasil E beleza É nóis E é nóis Lá do Lá do E é nóis Obrigado.